Qion il faras? Ili lúdas tenisson. Qion si faras? Si legas libron. Qion il faras? Ili spêctas filmon. Qion li faras? Li manchas sandvichon. O que ele faz? Ele trinca o vinão. O que ele faz? Ele escuta a música. O que ele faz? Ele acertou a autão. O que ele faz? Ele vende frutas. O que ele faz? Ele luta o violão. O que ele faz? Ele luta o violão.